Olá, bem-vindes ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Daniela Stéfano. E eu, o Luciano Máximo. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio. Metas a cumprir, muitas horas diárias de trabalho e no fim do mês? Será que o que ganhei vai dar para pagar todos os boletos? Se essa situação parece com a sua vida, é porque você também faz parte da classe trabalhadora e os tempos são de precarização do trabalho. No Brasil, a precarização também recebeu o nome de uberização e está totalmente relacionada com o objetivo de grandes empresas em lucrar cada vez mais as nossas custas. Somos todos, todas e todes uberizades é o tema da edição 34 do É da Sua Conta. Motoristas, entregadores, trabalhadores e trabalhadoras domésticos, da construção civil, da saúde, cuidados, estética, tradutores, designers e jornalistas, são algumas categorias de profissionais que é possível contratar através de um aplicativo no smartphone. Essas pessoas prestam serviços através de uma empresa de tecnologia digital e, portanto, uma porcentagem do que ganham fica com a empresa. Por serem prestadores de serviço sem contrato formal de trabalho, não têm direitos a férias remuneradas, licença médica, décimo terceiro ou aposentadoria. É por isso que no Brasil o termo uberização se tornou popular para se referir à precarização do trabalho, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras que prestam serviços às empresas de plataformas digitais. Antes de eu começar a dirigir como motorista de aplicativo, eu trabalhava numa empresa na qual fui dispensado. Houve a necessidade de buscar uma renda, até então foi uma oportunidade que surgiu para mim naquela época. Desempregado e sem renda, Paulo Rogério Cândido, de Araraquara, no interior de São Paulo, decidiu prestar serviços a empresas de tecnologias de aplicativos de transporte. Foi desgastante, né? Eu iniciava às 5 horas da manhã, parava às 7, 8 horas da noite. Isso se tornou um pouco cansativo no início, até conseguir direcionar as corridas com melhores valores para eu poder chegar mais cedo em casa. Trabalhei um tempo forçado, depois eu fui diminuindo a carga horária de trabalho, porém a pandemia entrou e acabou diminuindo também as corridas. Quando eu comecei, foi um pouco antes da pandemia, eu cheguei a fazer 40 corridas num dia. Depois que entrou a pandemia, o máximo que eu fiz foi 3 corridas. Não existe não, fui na luta, continuei batalhando para conseguir se manter pelo menos dentro de casa. Ex-trabalhador da indústria, com contrato formal e acostumado com condições mais adequadas e direitos trabalhistas, Paulo Rogério até tentou preservar sua qualidade de vida enquanto dirigia carros para empresas de aplicativos. Eu tentei até então estabelecer uma meta na semana para eu descansar um dia, só que não dava, não tinha como, porque eram dias variados. Uma segunda-feira era boa, na outra não era. Dia de pagamento bom, meio da semana ruim. Então a gente não consegue controlar para ter lá um dia de descanso. Isso que afetou bastante no trabalho como motorista de aplicativo sem ter um compromisso com a empresa. Outra característica nefasta das empresas tecnológicas de aplicativos de transporte são as taxas cobradas dos motoristas. Enquanto, por um lado, as empresas deixam de recolher valores para a aposentadoria desses trabalhadores, por outro, impõem pesadas taxas de intermediação de serviço aos trabalhadores e trabalhadoras. Essa é a estratégia de exploração dessas empresas. Nós começamos a entender mais como funcionavam os descontos de taxas do aplicativo, que chegavam aí de 20% até 40%. E nesses últimos tempos, agora, já passou dos 40%. Já vi corridas de até 52%. Pela Uber ou pela 99 teve esses reajustes aí de tomada de taxas. O Paulo Rogério prestou serviços de motorista através de aplicativos de transporte para empresas que dominam o mercado. As donas desses apps não contratam pessoas. Elas intermediam o trabalho e lucram com isso. E esses processos de reorganização do trabalho, primeiro eles têm a ver com um processo amplo de funcionamento da economia mundial e da concorrência entre as empresas, em particular as grandes corporações. E esse processo concorrencial também é acompanhado de desenvolvimento tecnológico. Quem explica é a socióloga Lucy Brown, professora da Universidade Federal do Acre e da Universidade Federal do ABC. Eu já comprei coisas pela internet e recebi domingo à noite em casa. Ou seja, domingo à noite não é o horário de trabalhar, é o horário de descansar, de estar com a família, certo? Mas a pessoa está trabalhando e ela não está trabalhando por prazer de estar domingo à noite trabalhando. É porque é a oportunidade que ela tem de somar um pouco mais de renda no mês dela. As pessoas que trabalham para plataformas de aplicativos para smartphone são aquelas em que a precarização do trabalho está mais visível, mas não são as únicas. É muito comum hoje em dia a gente ter dentro de empresas uma legião de pessoas que estão ali cumprindo o seu trabalho todo dia com relações de subordinação e são um MEI, micro empresário individual. É uma farsa. Mas por que é vantagem transformar essas pessoas em prestadores de serviço? Porque não se paga décimo terceiro, porque não se paga férias, porque não se recolhe fundos de garantia. Enfim, porque não se tem obrigação trabalhista nenhuma com essas pessoas e se desliga a elas a hora que quiser. Na verdade, esse processo apenas se intensificou com o avanço das novas tecnologias. Mas a precarização dos contratos de trabalho começou lá entre as décadas de 1980 e 1990 a depender do país. Tem a ver com mudanças no capitalismo e no Brasil elas chegam com mais força na década de 1990. Um marco dessas mudanças na década de 1990 são as negociações das câmaras setoriais, que tem ali a indústria automobilística instalada aqui no Brasil como carro-chefe dessas negociações junto com os setores do movimento sindical. Ali se introduzem uma série de mudanças na organização do trabalho e da produção flexibilizadoras, se inicia um processo intenso de terceirização do trabalho e que vão ali sendo acompanhados ao longo desses anos, anos 90 em diante, por uma série de mudanças na legislação trabalhista, mudanças que vão no sentido da precarização. Aí 2017 é o auge disso. No Brasil, as mudanças ocorridas em 2017 na Confederação das Leis Trabalhistas, CLT, foram as que mais geraram perda de direitos para a classe trabalhadora. As mudanças na CLT introduzem uma série de formas de vínculos diferentes, entre eles o trabalho intermitente, introduz a figura do trabalho autônomo para um mesmo empregador. Enfim, cria a possibilidade de contratos, de negociações individuais. São duas lógicas, flexibilizar, e uma expressão que se usou muito em 2017, que é a ideia de dar segurança jurídica, segurança jurídica para as empresas, para que o trabalhador não tenha margem para requisitar seus direitos depois. Aliás, uma das questões previstas nas mudanças de 2017 é o enfraquecimento dessa possibilidade do trabalhador poder buscar seus direitos na justiça, enfraquecimento da representação sindical. Então, a tendência é que o trabalhador, quanto mais isolado, num contexto desfavorável, mais ele abra mão de direitos. Ter cada vez menos direitos trabalhistas, como jornadas de trabalho mais longas ou férias sem remuneração, são comuns para quem não tem carteira de trabalho assinada. E aí, tanto faz se a pessoa trabalha para uma empresa de aplicativo ou, por exemplo, para o posto de gasolina perto da minha casa, no qual as trabalhadoras e trabalhadores são todos microempreendedores individuais. Mas, para ambos os casos, na opinião de Lucy, a precarização do trabalho atinge também níveis mais danosos e sutis. A precarização é um processo que ocorre objetiva e subjetivamente. Por exemplo, um ambiente de trabalho predominado por metas, por exemplo, que precisam ser cumpridas o tempo todo e essas metas ancoradas em avaliações de desempenho. Mesmo o trabalho dos entregadores de aplicativos, certo? Eles são avaliados o tempo todo, eles têm metas a serem cumpridas. É um trabalho que vai gerando um desgaste mental bastante significativo. Um ambiente de insegurança bastante importante. E trabalhar sem ter a segurança de saber se vai ou não conseguir atingir as metas, ou mesmo ganhar o suficiente para pagar as contas do mês. São coisas que mexem com a saúde de qualquer pessoa. É impressionante como a questão dos adoecimentos, da saúde mental das pessoas, é algo falado o tempo todo. A sobrecarga, a pressão sobre todo mundo, a sensação de que a gente está sempre atrasado com as coisas. Eu acho que boa parte das pessoas, pelo menos que tem um tipo de trabalho como o meu, tem listas de coisas para serem feitas todos os dias, e a gente chega ao final do dia sem dar conta de ticar essas listas. Essa sensação de não dar conta o tempo todo é muito forte. Mas o empreendedorismo, ser chefe de si mesmo, é apresentado como algo benéfico, que te dá a liberdade de trabalhar a hora que você quiser, por exemplo. Mas e se ficamos doentes? Somos remunerados quando precisamos nos ausentar por motivos de saúde? A responsabilização, ou seja, a ideia de colocar nas costas desse trabalhador, de que se ele não se dá bem, se ele não consegue se manter no emprego dele, se ele não consegue se sustentar, é por responsabilidade dele que não soube se inovar, que é a palavra da moda, se reciclar, etc. Ou seja, esse conjunto de situações é óbvio que tem impacto na saúde mental das pessoas. E fora a própria sensação de insegurança em si. Para a Lúcia, as novas tecnologias não são o problema. Não é a tecnologia o agente da mudança. A tecnologia vem junto, o uso que se faz dela. A lógica podia ser que as pessoas trabalhassem menos horas por dia e pudessem incorporar mais gente, ou seja, acabar com o desemprego. Mas não funciona assim no capitalismo. Na lógica capitalista, o lucro está em primeiro lugar. E para se fazer isso, o segredo é muito simples. É diminuir custo com trabalho vivo, com força de trabalho. O cenário é assustador. E a prática de uberização está afetando todos os postos de trabalho. Por mais que as gradações de exploração sejam diferentes, no fundo, nós que somos classe trabalhadora, até nem nos damos conta de que já fazemos parte da roda da precarização. É uma engrenagem. Eu te dou o exemplo dos bancos. O que acontece? O banco vai criando uma forma de funcionamento que você só tem acesso a determinados serviços se você tiver o tal do aplicativo. Quando eu uso o meu aplicativo do banco, eu estou ali substituindo o trabalho de um bancário. E estou trabalhando de graça para o banco. É uma das outras características do capitalismo nesse contexto. Nós trabalhamos cotidianamente de graça para as grandes corporações. Quando eu faço transferência no celular, quando eu pago uma conta, eu estou fazendo o trabalho que antes era feito por um bancário, que era remunerado para fazer essa atividade. E eu faço de graça. Como consumidor, eu trabalho para o banco. Uma lógica que vai envolvendo e criando uma engrenagem que vai pondo todo mundo nessa engrenagem. A gente precisa travar essa engrenagem em algum momento. E como travar essa engrenagem, Lucy? Eu acho que primeiro a gente tem que se dar conta. Está trabalhando de graça para as corporações. Eles estão economizando, inclusive, em trabalho. Trabalho remunerado. Não adianta se dar conta das coisas se a gente não transforma a consciência da gente sobre as coisas em ação, em capacidade de mudar. Mas eu acho que as ações que efetivamente têm potencial de mudança do ponto de vista histórico são as ações coletivas. São uma força social se movendo e, de alguma forma, mudando o rumo da história. E a gente precisa fazer isso. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia. Parece muito difícil travar a engrenagem da precarização sem afetar os avanços tecnológicos, mas não é. A Espanha acaba de aprovar uma reforma trabalhista que, ao que tudo indica, irá travar a engrenagem da precarização. A Espanha fez, entre 1980 e até 2020, 52 reformas trabalhistas. É uma mudança muito profunda feita ao longo dessas décadas. Reformas que trabalharam na linha da flexibilização de contratação, mudança no padrão das relações de trabalho, retirada de poder dos sindicatos na negociação. São centenas de mudanças feitas. Quem traz o histórico espanhol é o economista especializado em mercado de trabalho Clemente Ganslúcio. Reduziram, flexibilizaram, para você ter uma ideia, cerca de dois terços dos contratos de trabalho na Espanha eram contratos que duravam menos de cinco dias. Quer dizer, as pessoas viviam com contratos de cinco em cinco dias numa verdadeira alucinação do ponto de vista do mercado de trabalho, da dinâmica do trabalho. Apesar das dezenas de reformas trabalhistas feitas pela Espanha, o país vive estagnação generalizada nos últimos 20 anos, com crescimento econômico de 1% na média anual. A Espanha também lidera o índice de desemprego na Europa há algum tempo, sendo que em 2021 marcou 15% da população desempregada, ou seja, mais gente sem trabalho do que na Grécia, Itália, França e todos os outros países europeus. Além disso, a desregulamentação criada por tantas mudanças no mercado de trabalho trouxe muita insegurança jurídica. A Justiça Trabalhista lida até hoje com uma enxurrada de ações. Diante de tantos retrocessos e pressionado por empresas, sindicatos e pela sociedade como um todo, o governo espanhol do Partido Socialista Operário finalmente aprovou uma reforma que tem como objetivo reverter esse cenário. Nesse ano eles fizeram uma mudança, uma mudança importante e pactuada, valorizando os sindicatos, portanto recolocaram o poder para os sindicatos na negociação, fortaleceram as negociações coletivas, especialmente as negociações setoriais, inclusive uma mudança importante na regulação dos trabalhadores mediados por plataformas e aplicativos e as próprias empresas, que também foram alvo de uma regulação importante do ponto de vista tributário. Então a Espanha vem fazendo uma série de mudanças que orientem a geração de emprego de qualidade, crescimento da renda, proteção social, laboral e previdenciária, muito interessante. Um ponto importante no modelo espanhol é a capacidade que o atual governo teve de articulação com sindicatos e empresas de plataformas digitais, o que ajudou a reduzir desigualdades de concorrência na economia. Com isso, a reforma trabalhista beneficia trabalhadores e trabalhadoras de plataformas tecnológicas antes considerados informais e sem direitos. Foi feito um acordo no qual os trabalhadores e as representações patronais participaram no sentido de enquadramento das empresas que usam plataformas e aplicativos para que elas tenham as mesmas obrigações administrativas, tributárias, acessórias, que as demais empresas na Espanha, portanto, igualando os requisitos e as responsabilidades para que todas tenham capacidade de concorrência em igual condição. Até então, essas empresas tinham vantagens, porque não tinham obrigações a serem cumpridas, muitas delas, inclusive, sem sede no próprio país, e isso foi irregular. Essas alterações também reduzem desigualdades sociais, uma vez que as empresas de plataformas digitais passam a contribuir com impostos justos e esses recursos podem ser utilizados para financiar políticas e serviços públicos. Sim, a Espanha fez uma inclusão tributária e administrativa dessas empresas. Elas passam a ter que cumprir, dependendo do setor que elas atuam, regras. Passa a ter também responsabilidades tributárias como empresa, portanto, paga tributos em relação à sua atividade econômica e na relação laboral com os trabalhadores que ela contrata ou subcontrata ou estabelece a relação, ela também passa a ter responsabilidades tributárias e fiscais. Isso, evidente, tem um impacto positivo sobre a arrecadação do Estado, porque a base tributária é ampliada incorporando essas organizações, incorporando também esses trabalhadores que passam a ter também responsabilidades para contribuir com a previdência, com a assistência, com os mecanismos que a Espanha detém por meio da sua organização tributária. Isso é importante porque você faz de uma inclusão tributária melhorar a capacidade de financiamento das políticas públicas que o Estado tem a desempenhar e o retorno é a proteção laboral, é a assistência e é a previdência. Tudo isso tem que ser financiado e financiado com uma arrecadação tributária correta, especialmente se ela for progressiva, se ela for associada à renda e à riqueza que a empresa ou que os trabalhadores venham a ter em função do tamanho do salário, do tamanho do lucro que aquela empresa realiza ou do seu faturamento. O processo espanhol de reversão das reformas trabalhistas na Espanha e também de reconhecimento dos trabalhadores do Uber como empregados e não apenas freelancers, na verdade, acompanha novos padrões regulatórios que também começam a ser implementados em toda a União Europeia. Boa viagem. Dirija com cuidado. Enquanto a Europa vagarosamente avança na garantia de direitos trabalhistas e na responsabilização das empresas de aplicativos, a desregulamentação segue como regra no sul global. Na ausência do Estado, iniciativas locais tentam driblar a precarização. O Paulo Rogério de Araraquara contou que uma das maiores insatisfações ao trabalhar com o próprio carro para empresas de aplicativos como o motorista era o pagamento de altas taxas por cada corrida feita para a empresa, chegando inclusive a ser mais do que a metade do valor recebido do passageiro. E juntamente com outras trabalhadoras e trabalhadores, fundou a cooperativa de transporte de Araraquara, A cooperativa já havia sido discutida há um tempo, antes de eu iniciar os trabalhos aqui em Araraquara, tinha uma galera lá que já se reunia. Eu sou sócio fundador da cooperativa Comapa. A ideia da cooperativa foi referente aos valores e taxas cobradas pelos aplicativos. Para quê? Para eliminar essas taxas. Nós temos lá taxa de 5%, que desconta do motorista lá naquela viagem que ele fez, e tem a mensalidade fixa aí que hoje está em turno de 50 reais por motorista, né? Então se você pôr na ponta do lápis uma corrida de 10 reais, se o motorista perder 50 centavos, ele não vai fazer tanta diferença. Agora o duro é perder 2, 3 reais, aí já começa a mexer no bolso. Essa taxa mencionada pelo Paulo Rogério serve apenas para cobrir os custos da cooperativa. Os motoristas ficam com a maior parte do que é gerado pelo seu próprio trabalho. Agora, Paulo Rogério continua dirigindo, mas trabalha para o Bibimob, que é o aplicativo da cooperativa. A cooperativa, ela não tem fins lucrativos, né? Tem várias pessoas que não têm conhecimento de como funciona uma cooperativa. Por isso tem muitos motoristas que não se cadastraram achando que a cooperativa, ela está ganhando em cima disso tudo. E na verdade, não. Quem ganha é os cooperados, nós cooperados, que trabalham aí no dia a dia, que investem o seu dinheirinho lá para ter um futuro aí, um resultado muito melhor do que esperado, né? Ao contrário das plataformas concorrentes, que eles almejam o retorno deles, né? O aplicativo nosso, ela não tem retorno para o aplicativo. Ela tem o retorno de manutenção, mas não tem retorno para uma pessoa específica proprietária do aplicativo. A avaliação até o momento é de que o aplicativo dos trabalhadores e trabalhadoras cooperados é um sucesso. Mais de 500 motoristas aderiram ao modelo na cidade de Araraquara. O Bibimob já recebeu o cadastramento de mais de 10 mil clientes. Vale lembrar que quem gerencia uma cooperativa são os próprios trabalhadores cooperados, o que faz com que condições adequadas de trabalho e remuneração sejam sempre uma prioridade. A uberização da economia prejudica toda a população. É que ela reduz as receitas, já que empresas de plataformas digitais contribuem bem pouco com o fisco dos países onde atuam. E esse é o tema da coluna com o jornalista Nick Sheckson da Tax Justice Network. Uber, Airbnb e Booking.com são algumas das empresas de plataformas digitais que atuam em diversos países. Mas onde elas contribuem com impostos, Nick? Este tem sido sempre um grande problema com a tributação das empresas multinacionais. Por exemplo, uma empresa informática com sede nos Estados Unidos que opera no Brasil. Gostaria de dizer às autoridades fiscais brasileiras que uma vez que a sua sede está nos Estados Unidos, deveria ser tributada lá e não no Brasil. Ao mesmo tempo, gostariam de dizer às autoridades fiscais americanas que as suas operações brasileiras deveriam ser tributadas apenas no Brasil e não nos Estados Unidos. Então, se conseguiram escapar a isto, eles não vão ser tributados em lado nenhum, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Lembre-se que existem três partidos a considerar aqui. os Estados Unidos, o Brasil e a empresa multinacional. Quando se trata de decidir entre os Estados Unidos e o Brasil em termos de que país obtém os principais direitos fiscais para impor tributação, não será surpresa a ninguém saber que os pormenores técnicos das regras fiscais internacionais tenderão a favorecer as empresas americanas em detrimento das brasileiras. O sistema foi criado para beneficiar mais os países ricos do que os pobres. E este desequilíbrio econômico será naturalmente ainda mais unilateral, mais forte se substituirmos o Brasil para um país realmente pobre e fraco, como, por exemplo, Mozambique. Mas quando se trata de decidir entre países e multinacionais, o sistema internacional fiscal tem funcionado durante décadas muito a favor das multinacionais, permitindo que muitas delas escapem com pouco ou nenhum imposto, seja nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro lugar. Algo que chama a atenção é que na mídia sempre saem matérias dizendo que a Uber, por exemplo, não dá lucros. E empresas que não lucram geralmente estão isentas de impostos sobre lucros. É preciso começar por compreender que existe frequentemente uma grande diferença entre os lucros econômicos verdadeiros, por um lado, e, por outro lado, os lucros efetivamente reportados, tal como criados pelos contabilistas das empresas multinacionais. Assim, por um lado, Uber, por exemplo, não tem reclamado recentemente lucros e até perdas fiscais em diferentes países. No entanto, seus últimos resultados financeiros mostram que a companhia pagou dividendos de quase 300 milhões de dólares aos seus acionistas. Se paga dividendos aos acionistas é porque tem lucros ou como é possível pagar dividendos aos acionistas mas não contribuir com os impostos sobre lucros? Isso é uma questão para contabilistas. Eles podem dar dividendos antes de pagar autoridades fiscais. Isso é um jogo. Tem muito dinheiro que estão a fazer, pagam os investidores. Em alguns países é possível dizer olha, pagamos tanto aos acionistas e isto é um custo e então vamos reduzir nossos lucros por este custo. Não temos dinheiro. Estamos vazios. Não temos nada para pagar para impostos. E qual a chance desses lucros irem na verdade parar em paraísos fiscais? Em termos de razões artificiais os investigadores descobriram recentemente no ano passado que Uber criou mais que 50 filiais financeiras nos países baixos que é um importante paraíso fiscal para as empresas. utilizou, por exemplo, empréstimos complexos entre diferentes filiais em vários países e outros mecanismos para transferir os lucros de países com impostos mais elevados para países com impostos baixos. Isto é um tipo de transfer pricing, preços de transferência que é um mecanismo usado pelas empresas multinacionais para baixar os impostos. E esses preços de transferência estão bem explicadinhos no episódio 33 do é da sua conta. Se você ainda não ouviu, fica a dica. Enquanto isso, nos países onde operam negam ter tido lucros e prejudicam toda a população ao reduzir os recursos orçamentários por não contribuírem com impostos justos. Mas uma empresa de tecnologia gigante e que consegue continuar operando sem lucros e, consequentemente, sem pagar impostos? Um exemplo muito bom disto é o Amazon, que tem sido capaz de reclamar lucros nulos ou baixos porque gastaram os seus lucros econômicos na compra dos seus concorrentes para construir monopólios. Então, gastar o dinheiro na compra de outras empresas significa menos lucros imediatos, então, menos impostos, mas a longo prazo os monopolistas obtêm lucros muito mais grandes. Essas estratégias de monopólio são preocupantes. Por exemplo, o Uber poderia comprar para tirar do mercado a cooperativa da qual falamos neste episódio. É essencial que medidas regulatórias antimonopolistas sejam pensadas. Mas, voltando à tributação, o que precisa ser feito para que empresas de aplicativos digitais passem a contribuir mais com impostos nos países onde operam? Temos que construir um sistema onde a tributação das empresas funciona e os estados recebem dinheiro dessas empresas. mas temos que taxar os ricos também, especialmente os acionistas ricos, e tentar lutar politicamente para conseguir tributação das empresas e também dos ricos e dos acionistas das empresas. A tributação justa de multinacionais e de super ricos e acionistas é essencial para garantir direitos por meio de serviços públicos. na verdade a gente precisa reinventar as formas de vida em sociedade, a gente precisa pensar para além do capitalismo e os sinais estão dados o tempo todo aí. A própria questão ambiental, a depredação do planeta, qual é o limite disso? Tributação justa e direitos caminham juntos na construção de um mundo para as pessoas e para o meio ambiente. mas há uma dimensão que precisa ser incorporada e que certamente esses capitalistas donos de corporações não tem nada a ver com isso, é a classe trabalhadora que é capaz de pensar nesses termos que é que o sentido da vida humana tem que ser o que a gente deixa para os nossos filhos e o que a gente deixa para as gerações que vêm tem que ser um mundo melhor. É preciso mudar o mundo então, precisa outro mundo, outra lógica, outro sistema que não esteja fundado na depredação e para o enriquecimento de alguns. É possível devolver a dignidade a quem trabalha com remuneração adequada e que garanta a saúde e a vida de todas as pessoas indiferente de gênero, raça, idade ou classe social. E se você quiser fazer parte da nossa lista de transmissão pelo WhatsApp, nos escreva em info arroba edasuaconta.com tudo junto com seu nome e número de telefone. O É da sua conta também está no Twitter, é underline da sua conta e no Facebook e em www.edasuaconta.com você encontra todos os nossos episódios anteriores. O É da sua conta é coordenado por Naomi Fowler. O acompanhamento das redes sociais é do Luciano Máximo. A produção desta edição é da Graziele Davi, do Luciano Máximo e minha. Um abraço e até o próximo. Um abraço e paz. E aí a e aí e aí e aí Obrigado.